Olá pessoal estamos aqui mais um vídeo aqui no canal aqui e tô para demonstrar a máquina de solda que eu andei pesquisando bastante na no YouTube aí na no Google aí andei pesquisando muito sobre máquinas de solda e sobre tipo de trafos e encontrei por aí é bastante pessoas fazendo com trafo de micro-ondas então eu também usei o mesmo método só que eu fiz algumas alterações que nas outras máquinas não tem feita com trafo de micro-ondas essa daqui é um uma solda elétrica para eletrodo com trafo de micro-ondas eu usei dois trafos de micro-ondas um é mais estreito e o outro é mais largo só que a o que o de baixo é mais estreito e é mais comprido um pouquinho então muda um pouquinho o tamanho do núcleo do trafo com isso eu cortei o secundário dos dois e rebobinei a o secundário com fio quatro milímetros a o primário você não mexe no primário a ligação do primário foi feito em paralelo não foi feito em série por causa da da indução do trafo com isso esse daqui é tudo reciclado não tem nada comprado ou o fio eu usei um fio que eu tinha já aí um mais ou menos eu gastei o que foram cinco metros e meio para cada para cada trafo para enrolar a partir do das espiras aqui ele tá dando 55 volts essa máquina 55 volts mais ou menos na base de uns 80 90 amperes está dando uma maquininha básica para você fazer uma solda recuperar alguma coisa que quebrou dá para você só dar tranquilo então voltando ao trafo as espiras deu 32 voltas na de baixo e mais se não me me engano acho que uma umas 30 e não 28 espiras mais ou menos isso eu não me recordo que já faz uns dias que eu enrolei ele só que eu tava mexendo fazendo alteração que era por um botão de regulagem praticamente aqui ó não sei se dá para vocês verem aqui tem um botão de regulagem de amperagem que eu fiz os tapes os tapes vamos ver se dá para vocês verem aí aí quer ver tá aqui ó então esse é o cabo de energia que eu usei o próprio cabo do microondas o próprio cabo ele é ligado a vintoinha e a própria a vintoinha a lâmpada é do microondas também a chave liga e desliga aqui da vintoinha e do da lâmpada é individual dos trafos para que mantenha ele refrigerado usei um disjuntor de 30 amperes o os cabos esse cabo são os cabos do porta eletrodo e o alicate é feito com 16 ligado também então vamos ver se eu consigo virar para demonstrar a frente dela a frente dela ficou assim então aqui o botão de regulagem que é a baixa baixa média alta amperagem o botão da vintoinha aqui eu vou pôr um espelhinho ainda para refletir a lâmpada e o disjuntor e os cabos terra e e aí porta eletrodo voltando no caso do botão o botão eu eu fiz bem bem artesanal o botão eu usei uma serra copo por um pedaço de uma tábua com a serra copo usei chapas de alumínio cortando parafusando vamos ver se dá para vocês ver mais de perto aqui eu fiz o botão fiz o botão que ele vai que ele vai fazer a mudança de amperagem a vintoinha parte de ligação dela tá todas elas aqui ó vamos ver se dá para vocês ver eu não usei fita isolante na na parte de para encapar porque por causa que a fita isolante com aquecimento vai ter um aquecimento mas no máximo de 80 graus não passa disso o trafo ele não esquenta tanto por causa da refrigeração da vintoinha e a fita isolante a fita isolante ela derrete e a fita crepe não ela que nem aqui ó deixa eu mostrar aqui que nem aqui ó que pode ver que tá 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 preto tal mas só que esse aqui é a cola a cola que tem na fita crepe ela vai ela vai soltando e vai sujando a fita crepe a parte de baixo tá intacta nem mexeu porque deu um aquecimento maior na no trafo de cima por causa do do porta eletrodo que vai na na parte de cima o que é o que tem a o que dá mais a indução só que os dois trabalha igual trabalha igual e com isso é a minha maquininha pessoal eu vou fazer um teste teste agora ver se eu faço o vídeo mais breve possível lá pessoal então esse é o segundo vídeo eu vou demonstrar a o funcionamento dela e como foi feito o a partir do do botão dela de regulagem de amperagem a demonstração vai ser assim a ligação dela já tá ligado na uma extensão que normal nessa extensão que o cabo dela aí ó tá ligado nessa extensão aqui ela funciona na tomada da casa tranquilo não vai cair a partir da mentinha tá ligada e ela só vai fazer a refrigeração isso que ela tá aberta ainda porque a parte da que eu fiz a usei a própria lata da do micro-ondas a própria chapa eu dobrei usando a parte de encaixe dela aqui para fazer a parte da frente que ela a parte da lateral dela que eu cortei e a parte do fundo depois eu vou mostrar a montada e vamos testar ela e vocês ver como funciona legal agora agora vou ligar o disjuntor e mudou o barulho e mudar a amperagem dela E aí E aí a graça dela tá a parte do botão tá colando que eu tenho que fazer umas regulagem nesse botão pegar a máscara de solda fica uma casquinha e aí o aterramento dela tá bom mas ela tá funcionando bem ainda bem que ela não tá aquecendo Aí você pode encostar a mão tranquila Que o aquecimento dela está pouco E com isso Vamos ver A amperagem dela Vamos ver a penetração E aí pessoal O teste é esse Vamos Esperar dar uma esfriada na casca lá Poder tirar a casca Aí a gente pode desligar O transformador Você pode encostar a mão Porque senão vai queimar a mão Porque o aquecimento é pouco É bem pouco o aquecimento Mantendo a ventrinha ligada Na hora que você não estiver usando Você consegue Um rendimento até Considerável Com essa maquininha aqui Esse é um protótipo Um projeto que está em fase ainda De teste Estou fazendo ainda Vou fazer algumas alterações ainda Que vai ser A mudança desse tipo de botão Que eu desenvolvi Fazer não com alumínio Mas sim usando resina E nylon Para fazer o botão E claro As peças Os metais Para fazer os condutores Do botão Vai ser feito com Pela de cobre A parte do botão Que eu vou desenvolver E fazer As modificações necessárias Caso eu acho Que ela não vai dar um bom rendimento Estou pensando em colocar um terceiro trafo Aumentar mais um trafo De microondas Para ver até que amperagem Que ela chega No decorrer dos próximos vídeos Eu vou postando Esse projeto aqui Que ainda Minha oficina ainda está Em fase ainda De terminar a oficina Porque eu mudei Tudo as minhas coisas aqui E está dando um pouquinho De trabalho ainda Para me terminar Mas Com o decorrer das semanas A gente vai Postando mais vídeos Fazendo as alterações Que tem que alterar Para o meu uso No caso Essa maquininha aqui Vai ser excelente Não vai exigir tanto E o consumo dela Também vai ser baixo Não vai ser alto Como as máquinas Transformador De solda De eletrodo Gastam um pouquinho a mais Por causa De alta amperagem Essa tem uma amperagem Considerável Você soldar Uma chapa Até de De um quarto Derrete bem E eletrodo De dois e meio Até de quatro Já fiz o teste Isso Um pouco Antes de Acabar de montar Ela Com os trafos Tudo Tudo solto Sem nada Parafusado Mas Vamos dar uma olhada Na A solda Que ela fez É Está bem considerável Apesar que Não deu um cordão Muito perfeito Mas Para a verdade Ficou uma droga Mas Está considerável Ganhou bem Até aqui Rasgou Furou Também A chapa Desse tubo Aqui É de De um e dois Chapa dezoito Eu acho Não É dezoito Mesmo Chapa dezoito Essa daqui Mas é considerável Ficou boa A maquininha Ela já esfriou Já também Esse pouco tempo Que a gente está Conversando Falando sobre ela Deu uma boa esfriada Apesar que não estava Quente também Mas é isso aí pessoal Então O próximo vídeo Eu faço com ela Montadinha Funcionando Trabalhando E dá um like Ajuda o canal Para a divulgação Do nosso canal E mais projetos Virão Só Ajeitar Todas as coisas Que Vai dar tudo certo E a gente vai Fazendo novos projetos E deixa comentários aí Dá um like aí Para ajudar o canal E E dar sugestões aí Estou aberto A receber as sugestões De novos projetos De explicações Tutoriais O canal Não só mexe Com a parte de Cutelaria A parte de facas Fabricação de facas Artesanais Mas Abrange tudo Tanto como Projetar máquinas Desenhos Parte elétrica Parte de montagem Mecânica O canal Abrange todos Mas obrigado aí Curta o canal aí Compartilha E se inscrevam-se Obrigado Até mais Tchau Tchau